O Brasil possui o maior sistema público de transplantes de órgãos e tecidos do mundo. Em 2022, já foram realizados 5 mil transplantes. Entretanto, a fila de espera para receber uma doação ainda é muito grande. Em todo o país, são mais de 37 mil pessoas que ainda esperam a sua chance. A retirada de órgãos de pessoas que tiveram morte encefálica só é permitida com a autorização da família, mesmo se a pessoa tiver autorizado antes de morrer. Para cada cadáver doador, até 7 vidas podem ser salvas. Outra possibilidade é o doador vivo, que pode doar um dos rins, parte do fígado, parte da medula ou parte dos pulmões. Para realizar a doação, a pessoa deve ser saudável, maior de idade e procurar um médico para as orientações. Devido ao mês de setembro ser considerado o mês de conscientização para a doação de órgãos e tecidos, nossa reportagem conversou com Rosângela Guerra, secretária municipal de saúde, sobre o assunto. As pessoas, por mais que elas querem doar, elas não deixam isso registrado com a família. E depois a família fica assim, impossibilitada às vezes nessa doação. Hoje a gente vê que tem menos de 44% ainda de pessoas que ainda não querem doar. Depois de, às vezes, uma morte cerebral, um AVC. Em 2022 aumentou um pouco por causa da pandemia, mesmo assim é um número baixo. E também a gente incentiva em relação ao doador vivo. Porque a gente vê que hoje as pessoas podem ter uma sobrevida, uma vida tranquila. No caso, um rim, parte do fígado, tem doações que podem ser em doador vivo. Isso aí é uma coisa que a gente agradece para o resto da vida. Tanto o doador cadáver quanto o doador vivo. Isso é uma coisa assim, é generosidade. Eu acho que isso aí é o ato maior de amor que existe. A gente pode doar osso, a gente pode doar pele, a gente pode doar sistema, tecido e órgão. Para entender melhor a situação de quem espera uma doação, nós ouvimos a fisioterapeuta piuiense Cristiane, que é uma das 37 mil pessoas que estão na fila do transplante no Brasil. Meu nome é Cristiane, dia 12 de março de 2019, eu fui entubada, perdi meus rins, fiquei por 41 dias entubada. Foi dias muito difíceis, mas com a graça de Deus, por um milagre, eu consegui sobreviver. Perdi os rins, tive uma infecção generalizada, consegui sobreviver tudo isso. Hoje, faço hemodiáveis, já vai fazer mais de três anos, faço hemodiáveis, três vezes por semana, na cidade de Passos, vou na van da Secretaria de Saúde, vou na van, saio de manhã e fico quatro horas na máquina fazendo hemodiáveis. Hoje, estou à espera de um rins. A vida de quem está na hemodiáveis não é fácil. Cada dia é um dia após o outro, e a gente tenta enfrentar da melhor maneira possível. Sempre alegre, sempre tentando buscar a saúde e a vida. Porque hoje, eu preciso de um rins para me ter continuidade na minha vida. Então, eu quero falar a importância de se doar, de se ter a falar com a família, comunicar à família sobre a doação de órgãos. Nós também ouvimos o depoimento da também piuiense Aisla Venturi, que já passou por três transplantes sobre a sua experiência e como é a vida da pessoa que recebeu uma doação de órgãos. Eu fiz três transplantes, dois de rins e um de fígado. Eu nasci com uma doença genética, rins policístico. Eu fui evoluindo para um tratamento conservador. Aí, quando eu completei dez anos, eu fiz o primeiro transplante. Quem doou foi a minha mãe. Fez todos os exames, deu compatível. E eu vivi super bem durante dez anos da minha vida. Só que a minha doença tem uma consequência, que é a fibrose hepática, que é no fígado. E eu tive muitas infecções. Foi evoluindo para muita infecção, até meus médicos falarem que eu ia precisar de outro transplante, que é o de fígado. Nessa etapa da minha vida, eu estava com dezoito anos, mais ou menos. Eu já estava na faculdade, tudo. E vocês podem imaginar, porque para um adolescente vão falar assim, não, é fácil. Ter que conviver com isso, ter que enfrentar isso. Eu já comecei a ficar na fila, lá em Formiga, eu fazia faculdade. Eles fizeram uma campanha para mim de doação. E graças a Deus apareceu muita gente, muita gente que a gente nem esperava. E até que um dia deu certo um exame de um menino, inclusive aqui de Piuí, que eu falo que hoje ele é meu irmão. Eu considero ele meu irmão, ele é um anjo na minha vida. Eu sou apaixonada com ele, eu gosto muito dele. E eu agradeço ele todos os dias, agradeço a mãe dele, que ela é minha segunda mãe, que eu falo também. Ele passou super bem, hoje a vida dele é normal, ele me doou metade do fígado, né? Aí ficou um lóbulo para mim, um lóbulo para ele. Para quem não sabe, o fígado regenera. E hoje ele está super bem, eu também. Logo após o transplante de fígado, eu perdi o rim da minha mãe. Também não foi fácil, eu fiquei dois anos fazendo hemodiálise. E igual a Cristiane falou, hemodiálise não é um processo fácil, é difícil. Mas a gente garrando com Deus, a gente tendo Deus, a gente não desiste. E aí até que eu entrei na fila de novo. E depois de dois anos eu consegui um rim de cadáver. Foi super bem, fiquei só uma semana no hospital, passei super bem. E estou aí até hoje, seguindo a vida. E estou aqui pedindo para vocês, né, gente, ter, falando da zoação de órgãos, que é muito importante. Tanto eu falo, tanto o vivo quanto o cadáver. Gente, não tem nada a ver, os dois são normais, a mesma coisa. Porque às vezes tem gente que fica indo na dúvida, né? Mas, nós super bem, a vida é normal, 100%. Não tem nada assim de ter outras dificuldades e tal. Tem os medicamentos que a gente toma, mas isso para mim não é nada. A gente estar vivo é o que é importante, né? Não deixem de doar, porque uma pessoa, ela salva milhares de vidas. Não deixem de doar, porque uma pessoa, ela salva milhares de vidas.